Olá, eu sou Maria José e estamos em Temperos e Sabores. Hoje vamos fazer suspiros. Uma receita muito simples, muito fácil de fazer. Façam exatamente como eu vos digo para fazerem e garanto-vos que eles vão ficar perfeitos. Sigam todos os passos que eu vos vou dar e vocês já devem ver que não se arrependem. Ficam deliciosos de verdade. O problema é que depois quando vocês os fizerem e os provarem vão querer comê-los todos. Tenham cuidado porque são muito bons. Assim que sem perder mais tempo vamos a dar os ingredientes e vamos preparar suspiros. 4 claras de ovo. Isso é igual a 150 gramas, mais ou menos. Tentem usar ovos grandes. 300 gramas de açúcar. É igual a 18 colheres de sopa. A proporção do açúcar sempre tem que ser o dobro da quantidade de claras que temos. Como temos 150 gramas de claras de ovo, usamos o dobro de açúcar, ou seja, 300 gramas. 2 colheres de chá de amido de milho, maisena. É igual a 10 gramas. O amido de milho ajuda a secar um pouco o merengue e assim ajuda os suspiros a ficarem mais sequinhos. 1 pitada de sal. Tabuleiros de forno forrados com papel vegetal para colocar aí os suspiros para levar ao forno. Usaremos uma manga de pasteleiro. Se vocês não tiverem manga de pasteleiro, podem usar uma saca plástica normal. Enchem a saca com o merengue e depois cortam uma pontinha e depois já podem fazer os suspiros lisinhos nesse caso. Não vão ficar assim com um modelo de estrela como este, mas ficam com um modelo assim liso como este. Eu vou usar estas duas pontas para vocês verem como ficam os suspiros com as duas formas, com os dois modelos. É preciso usar uma batedeira elétrica. Não interessa se é grande, se é pequena, porque temos que bater muito bem as claras e por muito tempo para fazer um merengue suficientemente duro, grosso, para poder fazer os nossos suspiros. As claras que vamos usar têm que estar a temperatura ambiente. Não usem frias. Se tiverem os ovos no frigorífico, retirem os ovos do frigorífico duas horas antes de começar a fazer o merengue. Quando estiverem a separar as gemas das claras, tentem não romper nenhuma gema e que fique algum bocadinho de gema nestas claras. Porque isso faz que o merengue não cresça muito. Devemos manter as claras assim limpinhas para fazer um bom merengue. Colocamos as claras na tigela da batedeira e começamos a bater. Batemos só um bocadinho e quando já comece a tentar fazer alguma espuma, adicionamos a pitada de sal. E depois deixamos bater mais um bocadinho e começamos a adicionar o açúcar. Começamos batendo em velocidade baixa. Vamos adicionar a pitada de sal. E agora começamos a bater na máxima velocidade da batedeira. E agora vamos começar a adicionar o açúcar, mas para cair assim tipo chuva. Para que não vata com força no merengue e possa estragá-lo. Agora continuam batendo mais ou menos 5 minutos, sem parar e na máxima velocidade. Se vocês quiserem adicionar um bocadinho de essência de baunilha ou qualquer outro sabor, podem adicioná-lo agora. Eu não vou adicionar nada. Eu vou deixar os meus suspiros com o sabor original. Passados 5 minutos batendo, temos esta lindura de merengue. Olhem para isto. Estão a ver como já faz os picos? É um merengue lindíssimo. Perfeito. É o merengue que nós queremos para fazer os suspiros. Mas ainda vamos adicionar a maisena, amido de milho, mas com a batedeira ligada. Na máxima velocidade sempre. E deixamos bater mais 1 minuto. E estará pronto o nosso merengue. O nosso merengue está pronto. E sabemos que o merengue está pronto, porque viramos a tigela assim. E o merengue não se mexe. Limpamos as paredes da tigela. Vamos então encher a manga de pasteleiro, para começar a fazer os suspiros. Para que seja mais fácil encher a manga, colocamos assim num copo. Se for uma saca plástica, fazem igual. E vamos encher. Já temos a manga cheia. Vamos buscar um tabuleiro. Neste momento vamos ligar o forno. E colocamos numa temperatura de 100 graus centígrados. Unicamente. Para que o forno vá aquecendo levemente, enquanto nós fazemos os suspiros. E se o boço forno dá para pôr calor por cima e por baixo, muito melhor. Começamos então a fazer os suspiros. Eu vou começar com a ponta de estrela. E vamos lá. Os primeiros estão prontos. Agora vamos levá-los ao forno. E eles devem estar no forno entre 1 hora e meia e 2 horas e meia. Isso tudo depende de cada forno. E lembrem-se que o forno tem que estar morno. Unicamente a 100 graus centígrados. Nós vamos saber que os nossos suspiros estão prontos porque depois de passarem 1 hora e meia ou 2 horas, nós abrimos um bocadinho o forno e tocamos num deles para ver se já está durinho. Vocês não se preocupem porque com a temperatura em que está o forno, eles nunca vão mudar de cor. Sempre vão ficar brancos por cima e também por baixo. Se vocês podem fazer 2 ou 3 tabuleiros e todos cabem dentro do forno, é preferível fazer todos os tabuleiros e depois levar tudo junto ao forno. Eles fazem-se igual e fazem os suspiros mais rápido. Como eu tenho outra quantidade de merengue igual a esta, eu vou fazer outro tabuleiro. E depois é que os levo todos ao forno. Eu agora vou fazer estes com a ponta lisa para vocês verem que também ficam muito bonitos. E aquelas pessoas que não têm manga de pasteleiro nem nenhuma ponta e querem fazê-los, vão ficar assim com este modelo. E agora sim vão ao forno. Quando eu os retire do forno, eu vou dizer-vos exatamente o tempo que eles tiveram no forno e qual foi todo o processo. Ok, cá temos o primeiro tabuleiro de suspiros, já prontos. Estiveram no forno exatamente 2 horas, a 100 graus centígrados. Depois desliguei o forno e deixei-os ficar dentro do forno sem abrir o forno meia hora a mais, 30 minutos. Assim eles já arrefecem um pouco dentro do forno. Vou sacar um daqui para vocês verem. Olhem que lindos ficaram. Estão a ver como eles ficam por baixo? Branquinhos, por cima e por baixo. Estão a ver? Porque essa é a temperatura perfeita do forno. Já estão bem durinhos. Olhem, uma lindura. Totalmente sequinhos. Uma beleza. Agora vou retirar do forno o outro tabuleiro. Cá está o segundo tabuleiro. Como eu vos disse, eu meti os dois tabuleiros juntos no forno. 2 horas é o tempo perfeito para fazer os suspiros. Sempre com calor por cima e por baixo. Só se vocês fizerem os suspiros muito pequeninos, então aí vão levar menos tempo. 1 hora, hora e meia estarão prontos. Se vocês tiverem um forno a gás que só tem calor por baixo, não se preocupem. Metam os seus suspiros no forno e façam igual. Talvez pode ser que levem um pouco mais de tempo. Em vez de 2 horas, seja preciso 3 horas para eles ficarem prontos. Mas não importa. Eles vão se fazer igual. Agora, se vocês quiserem guardá-los, têm que os guardar assim em cima de um papel. Ou têm que metê-los numa saca plástica. Ou numa saca de papel celofão. Ou num recipiente de vidro que esteja bem seco. Ou num topperware, num recipiente plástico que esteja bem seco. Não deixem os suspiros num lugar que tenha umidade. Porque eles começam a ficar moles. Eu agora vou servi-los, porque já estão prontos para comer. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desta receita que fizemos hoje. Destes suspiros. Olha para esta delícia. Olha. Fazer isto assim, tão fácil. Com esta receita que eu gostei, é muito fácil. Ficam muito bons. Ficam perfeitos. Vocês preparem, porque vão adorar. Ficam muito bons. E claro, eu agora vou prová-los. Ficam bem. Ficam muito bons. Ficam muito bons. estão perfeitos de verdade e já que estão no canal subscrevam-se debaixo do vídeo na descrição eu deixo a receita completa para vocês copiarem e fazerem assim tal e qual sobre a receita está o link do meu canal do vosso lado direito está o círculo que tem a minha imagem e podem clicar em qualquer um dos dois que os levo à página principal do canal e subscrevem-se depois ativem as notificações clicando no sininho que aparece ao lado da pestana que diz subscrito deixem os vossos comentários sigam-me no instagram e na minha página de facebook a Ambaixamos Temperos e Sabores vou nos despedir e vemos-nos na próxima receita e até lá, tchau e até lá, tchau e aí